Bom dia a todas e todos que nos acompanham nesse momento. Eu quero primeiramente dar as boas-vindas em mais uma edição do Congresso da Universidade Federal da Bahia, 75 anos. Eu sou Deborah C, sou uma mulher negra, uso óculos, estou de vestido branco, sou bióloga, professora do Departamento de Biomorfologia do Instituto de Ciências da Saúde da Universidade Federal da Bahia. Sou membro titular e atual vice-coordenadora da Comissão de Ética no Uso de Animais do Instituto de Ciências da Saúde da UFBA. Compõe essa mesa aqui comigo as colegas e o colega que irei apresentar e que também são membros titulares da Comissão de Ética no Uso de Animais. A professora Luciana Lira Casais e Silva, do Departamento de Bioregulação, a Luciana também é bióloga. A professora Tânia Tavares Rodrigues, do Departamento de Bioregulação, médica veterinária. E o professor Marcos Borges Ribeiro, do Departamento de Biomorfologia, médico veterinário e atual coordenador da Comissão de Ética no Uso de Animais do ICS UFBA. Então, bom dia, as minhas colegas e o meu colega. É com muita honra e compromisso científico, educativo e social que estamos aqui, trazendo nesta mesa a temática que traz como título Atestando os 3Rs nas pesquisas com animais. Estamos realmente colocando em prática? Essa proposta temática surge a partir de uma produção bibliográfica de autoria dos 3 professores que compõem um capítulo de um livro intitulado Comissões de Ética no Uso de Animais, Sucessos e Vicissitudes na Primeira Década da Lei Aroca. Esse livro foi organizado por Marta Fischer e Lília Jankowski. É um livro que brilhantemente convida uma reflexão sobre o movimento humano de consciência da problemática que a lei Aroca busca proteger e regular. A Luciana, a Tânia e o Marcos trarão, a partir desse momento, as suas falas, a partir das experiências acadêmicas, científicas e profissionais, abrindo esse espaço para discutirmos sobre importantes questões que emergem a partir do tema dos 3Rs. São princípios importantes que norteiam a conduta ética no uso de animais na pesquisa científica. Nós pedimos nas pessoas que estão aqui nos acompanhando que deixem suas perguntas no chat e ao final das mesmas nós podemos discutir em conjunto. Obrigada. É com você, Lu. Bom dia. Primeiro, eu vou solicitar, então, que coloque a apresentação na tela. Por favor. Obrigada. Primeiro, agradecer a apresentação de Debora Filho. Meu nome é Luciana Casais. Eu sou mulher, branca, cabelo curto, uso óculos. Estou de blusa branca. E agradecer aos meus colegas que fizeram parte desse trabalho, que foi a escrita de um capítulo que, para nós, foi muito importante, porque não só a gente pôde revisitar esse conceito dos 3Rs, como tem um papel educativo, como o Debora se colocou, muito importante. Então, eu agradeço à universidade pela oportunidade de a gente estar apresentando aqui no congresso. Eu agradeço, obviamente, a minha unidade, o ICS, o meu departamento. E a CEUA, que é o local onde nós podemos exercitar esse estudo e contribuir para a melhoria das pesquisas com animais na nossa universidade. A grande questão é, será que a gente está colocando mesmo em prática o uso desses 3Rs? Então, para contextualizar, a gente vai falar um pouquinho de quais são esses 3Rs, o que isso significa. Então, o princípio dos 3Rs surge de uma publicação de 1959, do Russell e do Bush, que existiam 3 capítulos que abordavam 3 aspectos que passaram a ser aspectos primordiais, aspectos essenciais na ideologia, no conceito ético de inúmeras comissões de ética em todo o mundo. Esses 3Rs, então, é o R do reduzir, do reduce, o substituir, que é o replacement, e o refinar, que é o refiner. Traduzindo para o português, eu fico com 3Rs, mas eles estão, como eu disse, praticamente no regimento, no norteamento de praticamente todas as comissões de ética, inclusive da nossa comissão de ética e da nossa lei, que é a lei 11.794, que é a lei que coordena e organiza o uso de animais. De forma resumida, antes de eu entrar especificamente no capítulo que eu vou trabalhar, que eu revidi, a gente pode dizer que existem conceitos básicos. Esses conceitos, assim como a ciência, eles evoluíram. E cada membro vai mostrar que esse olhar do reduzir, do substituir, do refinar proposto pelos autores originalmente, eles foram modificando para se tornar cada vez mais adequados às mudanças de pensamento, que foram cada vez mais sendo aprimoradas ao longo desses anos. Mas a gente pode ver que mesmo as propostas originais de 1959, elas estão realmente atuais. Então, reduzir seria a ideia de planejar um desenho experimental e uma análise estatística adequada para que eu possa pensar num m amostral, num número de animais, o menor possível no uso experimental. Para isso, muitas vezes, é necessário realizar um estudo piloto. Eu vou comentar um pouquinho sobre isso. Definir o melhor modelo animal, uma vez que você define o melhor modelo animal, você vai ter certeza que aquele seu protocolo vai ser adequado, você vai ter resultados robustos e você vai ter usado os animais de forma científica e com o melhor uso possível. Se eu não tenho um modelo animal adequado, eu uso alguma coisa e não dá nada certo, eu tenho que voltar tudo de novo a matéria dos animais à filha. Então, eu não reduzi nada, muito pelo contrário. Detalhar o protocolo experimental das publicações, isso é muito importante, porque quanto mais detalhado, melhor você explicita, informa aquele que vai refazer o seu protocolo sem que ele cometa erros e, obviamente, compartilhar o máximo de informações coletadas de um organismo. Essa tabela está no nosso capítulo e a gente vai ver, como eu disse, que o pensamento evoluiu em cima dessa ideia. Bom, substituir seria substituir o uso de animais por vertebrados vivos, o uso de animais vertebrados vivos por material não sentiente, utilizar o menor número de animais, porque substituir não significa substituir em 100%, substituir mesmo que parcial e desenvolver métodos alternativos à experimentação animal. E refinar seria modificar e aprimorar os procedimentos durante o manejo animal, definir de forma clara os objetivos, as metodologias, a espécie. Isso também é refinar, aprimorar técnicas, implementar o enriquecimento animal e, obviamente, garantir o bem-estar. A gente pode ver que alguns desses itens se repetem nos erros, porque o conceito é um conceito macro de uso ético do animal. Separar os erros é simplesmente separar didaticamente. A gente tem que ter esse pensamento integrado antes de iniciar qualquer experimentação. Como eu falei, o pensamento foi evoluindo e hoje a gente tem outros erros. Então, a gente tem o Red Across, que seria alguma ideia de hemotoxonoide encílico, ou seja, uma abordagem baseada em computação que eu posso extrapolar. Isso a gente já tem muito em pesquisas, por exemplo, com fármacos. Você faz toda a modelagem computacional antes de ir para uma experimentação animal. Isso já reduz bastante, porque você elimina etapas em que você estaria testando fármacos que você não tem a menor certeza de que vai funcionar ou não. Você já vai testando, nesse caso, com base de dados no computador. E quando você for testar, você já vai testar um fármacos que tem um potencial muito mais efetivo. Os roadmap, que, na verdade, é a busca de estratégias para reduzir o uso através de propostas de programas, de engajamento, de encontros. Então, é um conceito que tem a ver com compartilhamento de experiências e de ganho. E as relevance, que são versões éticas e econômicas, boas práticas de qualidade de cultura, toxicologia e toxinologia baseada em evidências, dados infílicos, etc. E a gente tem um conceito de reprodutibilidade, que não é exatamente um R proposto, mas vem ganhando cada vez mais força, porque a ideia de você produzir conhecimento que possa ser reproduzível, ou seja, que pode ser repetido por um outro laboratório, é extremamente importante e tem tudo a ver com reduzir e com o nosso conceito ético. Vou voltar a falar isso daqui a pouco. Bom, falando um pouco da nossa lei, já que a gente está tocando nesse assunto, além dos três R's como base sólida para compor, para a escrita da nossa lei 11.794, que rege o uso de animais, tanto no ensino quanto na pesquisa, a gente tem mais alguns outros princípios, eu acho que é importante só comentar, que é o princípio da não-maneficência, ou seja, a ideia de você não infligir nenhum dano intencional, simplesmente por prazer, por que quer, ou seja, nada que prejudique, tem um fundamento, e esse fundamento tem que ter um benefício, então é o princípio do benefício. O princípio do benefício diz que você tem que fazer uma pesquisa que tenha um benefício claro para a comunidade científica animal ou humana. Não significa que toda ciência tem que ser uma ciência de produção, então eu não vou produzir necessariamente um medicamento, eu estou a favor de ciência básica, tudo começa com a ciência básica, mas mesmo fazendo ciência básica, ela tem que ter uma base e uma significância. Eu não vou testar nada porque eu acho bonito, eu vou testar que de alguma forma houver um benefício para a população humana ou mesmo a população animal, ou seja, para a ciência de uma maneira geral. Bom, falando especificamente de reduzir, a proposta inicial era reduzir para o que seria, seria empregar métodos que reduzam o número de animais usados em caso de experimento. Mas hoje a gente já tem uma ideia a mais com essa linha evoluída, um pensamento mais macro, como descrito aqui no site do ENC3R. A gente pensaria reduzir hoje como planejar o delineamento experimental e a análise dos experimentos para que eles sejam robustos e reprodutíveis e que, de fato, contribuam com o conhecimento científico. E como é que eu faço isso? Eu gosto de pensar que, se a gente olhar o ciclo de investigação, esse ciclo é para qualquer tipo de investigação, a gente pode aplicar esse pensamento em todas as suas etapas. Então, no ciclo de investigação, a gente tem a pergunta, aquela ideia que você quer testar, aquela dúvida que aparece em que você merece ser investigada, um planejamento experimental, que talvez seja o ponto mais crucial dessa proposta de reduzir o número de animais, um estudo piloto que muitas vezes pode não acontecer, a coleta de dados, a análise estatística e a interpretação e a publicação dos resultados. Eu gosto muito desse esquema apresentado pelo professor Balbo da USP, em que ele traz um ciclo de investigação e ele identifica os aspectos mais importantes de cada etapa desse ciclo e a gente pode ver que, em todas elas, o cuidado para a redução do número de animais está presente. Então, como eu falei, a gente começa com uma pergunta, eu vou planejar, vou fazer ou não o estudo piloto, tenho a coleta de dados, a gente tem a análise estatística, a síntese que a gente vai interpretar, confirmar ou refutar, hipótese, a publicação, e essa publicação, então, se ela está adequada, eu vou poder reproduzir os dados. E, a partir da publicação, seja o congresso, seja um artigo, a gente vai ter novas ideias, novas propostas, novos problemas, ou a gente vai reformular aquela proposta original e vai entender que pode complementar a mesma questão. Mas onde é que eu posso interferir para melhorar o pensamento ético, a conduta ética, não é nenhum pensamento, a conduta ética dentro desse esquema? Onde eu posso reduzir o número de animais? Vamos começar no planejamento experimental, como eu falei, que talvez seja o ponto mais crucial. A primeira coisa é definir a minha população-alvo. A gente comentou anteriormente que eu preciso saber qual é o meu modelo animal, qual é o melhor modelo que eu tenho para aquele protocolo. Nem tudo funciona em qualquer modelo. Os critérios de amostragem também. Quando eu vou coletar? De que forma eu vou coletar? Qual é a sua unidade experimental? Isso é muito crucial. Definir a sua unidade experimental vai impactar aqui na sua análise estatística. Definir, obviamente, as variáveis dependentes e independentes. se o planejamento estatístico que embora ele vá acontecer lá depois da coleta dos dados, o planejamento estatístico tem que ser pensado durante o planejamento. Então, quando você está definindo o planejamento, você vai definir o tamanho da sua amostra. O N amostral, aquele número de animais que eu vou precisar em cada grupo, em cada unidade experimental. E aqui é o ponto crucial para reduzir o número de animais. Para eu poder fazer isso, eu posso pegar dados da literatura. Mas não significa que eu vou pegar o dado da literatura e vou usar aquilo que está publicado. Já foi mostrado que mais de 90% do que estava publicado, pelo menos até o início do século XXI, estava superestimado, ou seja, usou-se muito mais animais que não era necessário, ou estava subestimado, ou seja, usou menos animais do que estava, foi publicado, foi utilizado e estava na publicação. Isso significa que a gente tem dois erros aqui. Um, porque eu usei demais e eu sacrifiquei vidas a mais, então eu não reduzi os animais, eu feri o R, feri o R do reduzir. E no outro, é que eu usei animais de menos, eu tenho uma robustez de resultados pouco confiável, isso vai acontecer que aquela pesquisa não tem uma certificação de que está correta, porque talvez os meus dados não sejam realmente aquilo que está publicado. Então, você não pode simplesmente pegar o que está na literatura e usar. A ideia é que você use os dados da literatura e coloque num programa estatístico para avaliar novamente qual seria o N amostral. mas, às vezes, você não tem parâmetros da literatura. Então, vamos fazer um estudo para o outro. E aí, então, você vai poder estimar o tamanho do efeito e ver a variabilidade da sua amostra. Esses são pontos cruciais na determinação do N amostral que eu vou falar daqui a pouco. Durante a coleta de dados, também existem aspectos importantes na redução do N amostral, na redução do número de animais a serem utilizados. Uma equipe pouco treinada, uma equipe que não tem base sobre a técnica que está usando, vai cometer erro e vai ter que repetir os experimentos ou os animais vão morrer e você vai ter que se destitulir. Olha, você está usando mais animais, então não estamos reduzindo aqui. Então, quanto melhor a técnica, quanto melhor a base técnica da equipe, menos animais serão utilizados. E, obviamente, minimizar vieses e não rejeitar dados à toa. Aqueles outlines, aqueles dados que ficam fora do seu padrão, não é simplesmente jogar fora. Tem que jogar fora com critério se for retirar do seu grupo. Então, não é assim. Obviamente, a análise estatística adequada vai fazer com que eu pegue os meus dados coletados e eu consiga analisá-los de forma correta. Se eu escolher a análise estatística errada, eu vou ter resultados errados. E se eu tenho resultados errados, publicações equivocadas, eu não vou conseguir reproduzir os meus dados. A interpretação está muito dependente disso aqui. Ela também tem que ser bem feita e a publicação tem que ser a mais clara possível, de forma que eu possa ter todas as informações naquela publicação para que eu volto a repetir, para que eu possa reproduzir este dado. Porque se um dado é publicado de forma nebuloso, num dado é pouco claro, aquela pessoa que vai repetir o protocolo, o que vai acontecer? Ele vai errar etapas, vai usar animais, e vai ter que sacrificar esses animais porque não vai funcionar. Olha, a gente aqui aumentando o uso de animais de forma inadequada. Uma coisa muito importante é publicação de dados negativos. A gente sabe que as revistas não gostam. Mas publicar dados negativos é mostrar que isto não funciona. Não adianta você repetir nas mesmas condições. Então, a gente tem que fazer uma campanha para o aceite, não só de metodologias mais detalhadas. as revistas têm que começar a entender isso e aceitar publicação de dados que não foram positivos e, mesmo assim, são relevantes para a ciência para mostrar que aquilo não funciona efetivamente. Então, vamos para outra pergunta. Olhando isso tudo, a gente entende que o ponto crucial é a determinação desse N amostral. Para determinar um N amostral e aí, sim, reduzir o número de animais, eu tenho que planejar bem esse estudo e planejar bem significa definir tudo o que eu preciso coletar, de forma que eu não vá, depois, lá no final, fiz, ai, meu Deus, eu não coletei tal coisa. E aí, você precisa sacrificar mais animais. Um planejamento robusto é a garantia que sua pesquisa vai funcionar. Claro que vão acontecer modificações ao longo do caminho, mas não por falta de planejamento, e sim porque os resultados foram gerando outros aspectos. Tudo isso é muito importante. O desenhamento experimental não é descrever metodologia, é delinear o seu experimento. Então, eu talvez seja o ponto mais importante. Como eu falei, a análise estatística, definir o nível de significância coerente com sua pesquisa, aquele P, 5%, 10%, esse P, ele tem que ser coerente com o que você efetivamente está pesquisando. Do mesmo jeito, estimar o poder estatístico. O poder estatístico é aquele valor que vai dizer o poder da sua análise e o poder da determinação do seu N. Você determina um N e quanto ele vai ser próximo da realidade de representar. Lembrar que a estatística é uma estimativa. Então, o poder estatístico adequado também é muito relevante. Estimar a variação desses dados, dessa informação dentro da sua população e aí determinar esse N amostral de forma mais correta. Como eu disse, tudo isso pode ser tirado de um piloto e pode ser tirado de dados da literatura. Além disso, eu reforço reduzir a variabilidade das medidas e garantir a homogeneidade tem a ver com melhorar a técnica, melhorar a eficiência na coleta de dados. E aí eu chamo a atenção que esse aspecto é um aspecto que é importante ressaltar que é da responsabilidade do laboratório. O laboratório tem que prover a técnica para os usuários. Não é função da CEUA, não é função do Conceia, a gente pode fazer mas a técnica é responsabilidade do chefe do laboratório e ele tem que treinar a sua equipe para ela ser a mais hábil possível, porque quanto mais técnica ela é, menos animais eu vou jogar fora e eu vou perder. E, obviamente, realizar esse desrelevant. Bom, para fechar, eu acho que a gente entendeu que determinar o tamanho da amostra ideal é em vários aspectos. E aí é uma balança entre o quanto de animais eu vou usar em relação aos meus resultados. Um aspecto extremamente importante é que eu não posso usar um N muito pequeno, eu já recebi um projeto que o N era de 1. Olha, 1 não é um N, é um ser solitário. Desculpa, mas isso não faz estatística. Então, um N muito pequeno, você tem um baixo poder estatístico. O que vai acontecer? Você não vai ter resultados robustos e confiáveis. Você vai desperdiçar todos os insumos, recursos que você usou, dinheiro no laboratório, você vai gastar o seu tempo, que eu diria que talvez seja o insumo mais crítico do mundo, mas mais importante é que você vai ser matado desses animais à toa, uma vez que você não pode concluir nada com esse experimento e você não vai seguir o reduzir nem o bem-estar, ou seja, não vai seguir o zero. Mas se você usar um N muito grande, você vai ter um ótimo poder estatístico, altíssimo, mas eu precisava de tantos animais? Será? Você gastou mais insumos, então seu laboratório gastou mais dinheiro, mais coisas, à toa, você demorou mais tempo, porque quanto mais animais, maior o protocolo. Ah, mas eu tenho dinheiro. Ah, eu tenho tempo. Mas você desperdiçou os animais. Vidas foram sacrificadas desnecessariamente e você não seguiu o R. Então, na verdade, você tem uma balança e tem que achar que ou não é achismo, existem métodos estatísticos, existem programas, né? Inclua o estatístico na sua equipe ou então aprenda a fazer a estatística dos seus protocolos. Isso é super importante para você garantir o N amostral ideal, reduzindo o número de animais. Então, acho que meu tempo já finalizou. Eu queria agradecer muito a oportunidade da gente estar discutindo isso, né? Eu sei que as pessoas têm um medo da estatística, um medo da matemática, os que estão da área de saúde, mas ela não é um bicho que pede as cabeças, eu não sou estatística, eu sou da área de saúde, eu sou bióloga, né? Mas, na verdade, eu nem sou da área de saúde exatamente, porque bióloga é uma área mais macro, mas a gente aprende a trabalhar isso de uma forma direcionada à sua pesquisa e pela necessidade que a gente entende de reduzir o número de animais, então, para reduzir o número de animais eu preciso entender o que eu estou estudando, para entender o que eu estou estudando, sente e vai estudar um pouquinho desses aspectos, ou então consulte algum colega que sabe, obviamente, né? Obrigada, Deborah Fih. Obrigada, Lu, obrigada por nos trazer sobre o R da redução, e agora a gente passa a palavra para a nossa professora Tânia, que vai trazer o nosso segundo R. Bom dia a todos e a todas, eu sou Tânia Rodrigues, sou mulher branca, uso óculos, tenho cabelos castanhos, ondulados, até mais ou menos a altura dos ombros, e estou usando uma blusa amarela. Então, também sou veterinária, professora do Instituto de Ciências da Saúde da UFGA, e faço parte como membro da Comissão de Ética no Uso de Animais do Instituto de Ciências da Saúde da UFGA. Então, é com prazer que estou aqui participando dessa mesa, falando dos três R's, e hoje eu vou falar um pouquinho sobre o segundo R, que é o R de Replacement, que é de Substituição. Bom, os primeiros experimentos médicos com animais iniciaram lá na Grécia Antiga, com Hipócrates e com Aristóteles, que eram considerados o Hipócrates o pai da medicina e o Aristóteles o pai da anatomia comparada. Então, durante vários anos e até mesmo séculos, os médicos e os pesquisadores da época utilizaram animais para melhorar os seus conhecimentos de anatomia, de fisiologia, dos diversos órgãos e sistemas do corpo. Mas naquela época não se discutia a ética no uso de animais. Somente no século XIX foi que começou a se discutir os princípios éticos na experimentação animal. Mas a ética na experimentação animal realmente só foi difundida no século XX. após a publicação do livro desses dois cientistas ingleses, o Russell e Bert, que conseguiram sintetizar com apenas três palavras o princípio humanitário da experimentação animal, que são os três R's, refinement, reduction, replacement, que a tradução em português fica como refinamento, redução e substituição. Então, esse livro que é intitulado princípios das técnicas experimentais humanas é o nosso guia para o uso mais humanitário de animais na experimentação até os dias de hoje. Não só aqui no Brasil, mas em todo o mundo. E no Brasil nós tivemos um marco regulatório no uso de animais de ensino e pesquisa por volta de 2008, com a lei 11.794, que é a lei que regulamenta a utilização de animais no ensino e nas pesquisas. Então, nessa época, a partir desta data, desse marco regulatório, a ética, então, passou a ser uma questão legal, porque a lei 11.794 começou, então, a exigir o cumprimento dos três R's na pesquisa. Os estudos de Russell e Bert, eles relacionaram a dor e a angústia do animal experimental aos princípios da humanidade. E quais são esses princípios? O homem, como um ser superior, ele tem a capacidade de ter uma atitude humanitária com os animais, através de uma atitude construtiva e benevolente, revelando, assim, sua empatia pelos animais. Então, além disso, o homem também supera todas as outras espécies e sua capacidade moral, um momento aqui que está pedindo para reiniciar o computador. O homem, então, ele supera todas as outras espécies com a sua capacidade moral e de cooperação social. Ou seja, o homem tem um intelecto e, com esse intelecto, ele pode distinguir o que é certo e o que é errado. E, dessa forma, ele tem a capacidade de interação social superior às demais espécies. Então, com esses princípios, o homem, ele deve, ele deve ter uma atitude mais humanitária ao lidar com os animais experimentais. Bom, Russell e Butch também disseram que o problema central é determinar o que é e o que não é humano e como a humanidade pode ser requerida sem prejuízo dos objetivos científicos e médicos. Bom, eles consideravam os testes de toxicidade em animais um problema humanitário urgente, uma vez que envolve sofrimento e dor em decorrência de uma desumanidade direta. E o que vem a ser isso, uma desumanidade direta, é a avaliação do sofrimento como uma consequência inevitável do procedimento empregado. Então, eles entendiam que a dor e o sofrimento dos animais eram consequências inevitáveis do experimento. E assim, o homem deveria ter uma atitude mais humanitária com os animais. E a aplicação do princípio de substituição, portanto, ela se faz necessária para diminuir a desumanidade na experimentação. Bom, então, dessa forma, a substituição ela estabelece que um determinado objetivo ele pode ser alcançado sem o uso de animais vertebrados vivos. E aqui eu trago a definição dos 3Rs, no caso, e a substituição, que é uma definição do Centro Nacional de 3Rs do Reino Unido, o NC3Rs, que está sempre estimulando e financiando a promoção dos 3Rs na pesquisa. Então, a substituição, então, uma definição padrão é que os métodos são métodos que evitam ou substituam o uso de animais. E, numa definição mais contemporânea, tem o objetivo de acelerar o desenvolvimento e o uso de modelos e métodos, com base na ciência e nas tecnologias atuais, que abordem questões científicas importantes sem o uso de animais. Bom, aplicando os 3Rs, um dos aspectos importantes quando a gente avalia eticamente um projeto de pesquisa envolvendo animais é se o objetivo daquela pesquisa pode ser alcançado por outros meios. Então, a substituição, ela tem o objetivo de desenvolver métodos alternativos à experimentação animal, substituindo dessa forma, através de tecnologias ou abordagens, o uso de animais vertebrados vivos por outros não-sencientes. que são animais que não são capazes de ter a percepção dos sentidos, especialmente no caso a dor. Então, embora os animais não possam ser completamente substituídos, é importante que os pesquisadores maximizem o refinamento e a redução, que são os outros R's propostos por Russell e Bert. Bom, são considerados métodos alternativos aqueles que têm a capacidade de substituir completamente o animal, de reduzir o número de animais e de refinar as técnicas utilizadas na experimentação. Ou seja, os métodos alternativos envolvem a aplicação dos três R's juntos ou separadamente, como vistos aí na figura. Então, de fato, os métodos alternativos, eles podem ser definidos como qualquer método que possa ser usado para substituir ou reduzir o uso de animais ou diminuir a dor ou desconforto sofrido em resposta à pesquisa ou ensino. Então, podemos substituir de maneira total ou de maneira parcial. A substituição total evita o uso de quaisquer animais de pesquisa. Inclui aí os ensaios in vitro, a cultura de células, de linhagens estabelecidas, cultura de tecidos, o uso de organóides, modelos matemáticos ou computacionais e o uso de voluntários humanos. Então, a substituição total, então, é o ideal. É o ideal incondicional. Algum dia a gente chega lá. Então, nesse caso, os animais não são necessários na pesquisa, porque o objetivo do estudo pode ser alcançado utilizando outros métodos, que são esses métodos que nós acabamos de falar. Já a substituição parcial inclui o uso de alguns animais que não são considerados capazes de experimentar sofrimento. Então, isso inclui alguns invertebrados, drosófilas, por exemplo, os vermes nematóides, as amébas sociais. Inclui também algumas formas imaturas de invertebrados, nos estágios iniciais, bom chamar atenção, onde o sistema nervoso não está ainda completamente desenvolvido, então, teoricamente, esses animais não deveriam estar sofrendo nem sentindo dor. E células primárias e tecidos retiradas de animais mortos, apenas para esse fim, bom especificar. Então, os animais não podem ter sido usados em nenhum procedimento anterior que causasse sofrimento. Bom, eu trago agora aqui alguns exemplos de substituição total ao uso de animais, aí temos alguns modelos e simuladores mecânicos, simulações computacionais e algumas alternativas em sílico, exemplo do Czar. Então, os King David Labs, eles desenvolveram um molde de cachorro, feito de material sintético, que é capaz de reproduzir o peso e reproduzir os órgãos de um animal de verdade. Então, os estudantes podem, através desse modelo, desse simulador mecânico, aprender algumas técnicas cirúrgicas sem que haja necessidade de utilizar um animal vivo. isso é bem interessante. Outras simulações aí, como esse software apresentado, o Lab Tutor, o Power Lab, também eles são utilizados por algumas universidades, fora alguns outros também que nós na UFA, por exemplo, utilizamos, o PhysioX, Interactive Physiology, e isso conduz em experimentos de fisiologia, farmacologia, biologia, bioquímica. Então, os estudantes podem usar desses recursos tecnológicos para poder, para o ensino. E as metodologias em sílico, que utiliza modelos matemáticos ou computacionais de software. Então, essa ferramenta aí, o QISAR, ele pode prever um potencial risco de uma substância, que deverá ser testado, utilizando, então, um banco de dados com outras substâncias que tem propriedades fisico-químicas semelhantes. Bom, outros sistemas microfisiológicos, como o órgão on a chip e o rúmão on a chip, também são chamados de organoides, eles são dispositivos que combinam o cultivo de células com microfluídos. Então, esses fluídos, eles passam por esse chip e ele tenta mimetizar a fisiologia do organismo humano. Então, como exatamente a interação entre molecular e o moral, entre as células, os tecidos e os órgãos. Do lado aqui, nós estamos observando aqui um outro tipo de metodologia, que seria o cultivo de células, que hoje as células-troncos é um potencial, e nessa metodologia in vitro, eles usam esses cultivos de células que são cultivados em laboratórios para obter as mesmas informações que seriam obtidas com o modelo animal. Então, esses modelos aí já têm muitos modelos desse tipo validados e aceitos por nossos órgãos regulatórios e exatamente para avaliar a segurança de alguns produtos. bom, e agora eu trago aqui dois métodos alternativos ao teste de Dresden, que foi, na verdade, um teste muito polêmico, hoje ele é proibido praticamente, é muito polêmico usado na indústria farmacêutica. É um teste de irritabilidade ocular, que tem como objetivo a avaliação do potencial de irritabilidade ocular para o homem, de qualquer substância, que vai desde os cosméticos, o batom, o rímel, tudo que a gente utiliza, o shampoo, produtos de limpeza também, e agroquímicos utilizados na agroindústria. Ele foi muito utilizado, esse teste, ele era utilizado em coelhos, como mostra aí a figura. Os coelhos, eles ficavam imobilizados em suportes com os olhos mantidos praticamente abertos o tempo todo com clipes de metal. E assim se testava um fármaco na córnea desses animais. Então, é um método muito cruel e atualmente existem métodos alternativos que podemos fazer uso para realizar o teste de irritabilidade ocular. O primeiro aí é o teste de RITCAM, ele utiliza formas imaturas de vertebrados, estágios iniciais, como o ovo de galinha embrionado de nove dias. nove dias, por que nove dias? Porque é o tempo que não há o desenvolvimento do sistema nervoso desse embrião. Então, teoricamente, como eu já havia falado, o animal, então, o embrião não deveria ter dor nem sofrimento. E esse teste, ele se baseia nas alterações que ocorrem na membrana coriolantoide deste ovo. Ali surgem, coágulos, congestão ou hemorragia. E daí a gente observa se o fármaco avalia a irritabilidade daquele fármaco. E agora a gente tem, atualmente, um outro teste, na verdade, desde 2016, quando foi homologado pelo Conceia, que é uma combinação de dois testes que foram validados pelo OCDE. O OCDE é uma organização para a cooperação de desenvolvimento econômico. Então, são os testes 491 e o teste 492 de células de epitélio de córnea de coelhos numa linhagem comercial. E o 492 é o de epitélio de córnea tridimensional humano reconstruído em laboratório. Então, desde essa época de 2016, o Conceia, ele estabeleceu, o Conceia é o órgão regulatório nacional para o uso de animais, e ele estabeleceu um prazo de cinco anos como limite para uma substituição obrigatória do método, no caso aí, do teste de 3 pelo método alternativo. Então, hoje é proibido e toda a indústria farmacêutica deve utilizar os métodos alternativos disponíveis no mercado, porque de agosto de 2016, quando foi publicado esses dois testes, homologados e reconhecidos pelo Conceia, faz agora, este ano, em agosto de 2021, os cinco anos que foi o limite estabelecido pelo Conceia. E falando aqui um pouco também de cosméticos, do uso de animais em testes de cosméticos, a União Europeia, desde 2009, ela proibiu esse uso de animais para os testes de cosméticos. E acho que em 2013, por aí, proibiu a venda de qualquer produto que tenha sido testado em animal. No Brasil, a gente também caminha para isso, e nós temos várias leis aí proibindo o uso de animais para testes de cosméticos. Bom, então, como foi normatizado os 3Rs? Como se deu essa normatização dos 3Rs? através da lei 11.794 que exige o cumprimento dos 3Rs, tanto a nível de pesquisa como a nível de ensino. Então, a lei de 2008, ela regulamenta a utilização de animais em nosso país, ela transforma o bem-estar do animal, não somente uma questão ética e humanitária, como dizia Rousseau em Butch, mas também uma questão legal. agora é obrigado que se cumpra os 3Rs. Quem não cumpriu os 3Rs, então, as CEUas devem punir, na verdade, não é a CEU, mas a CEU deve informar que não está havendo o cumprimento dos 3Rs por uma determinada instituição a qual ela é afiliada. Bom, essa lei 11.794, ela cria o Concea, que é o Conselho Nacional de Controle de Experimentação Animal, que faz parte do Ministério de Ciência e Tecnologia e Inovação, ICTI, e organiza um sistema nacional de controle na experimentação animal, através de um sistema de cadastramento institucional e regulamentação de comissões de ética. Bom, então, a lei menciona a introdução de métodos alternativos, quando diz que uma experiência não pode ser realizada em animais, ainda que para fins didáticos ou científicos, quando existirem recursos alternativos. E aqui eu trago as competências do Concea, estabelecidas pela lei, e o inciso 3 diz que uma das competências é monitorar e avaliar a introdução de técnicas alternativas que substituam a utilização de animais em ensino e pesquisa. Então, para isso, o Concea criou o RENAMA, que é uma rede nacional de métodos alternativos, em 2012. O RENAMA, ele tem o objetivo de desenvolver, validar e certificar métodos alternativos. E em 2013, também criou o BRACVAN, que é o Centro Brasileiro para a Validação de Métodos Alternativos. Então, hoje o Brasil conta com essas três entidades que são responsáveis pela validação dos métodos alternativos, e a gente não vê exatamente uma hierarquia entre, é bem claro, entre esses dois, esses três órgãos, mas eles trabalham em conjunto no processo de validação dos métodos. Bom, a rede RENAMA, ela trabalha com os laboratórios centrais e laboratórios associados, que estão aí distribuídos em todo o Brasil. Os laboratórios centrais da rede RENAMA são o IMETRO, o INCIS, que é o Instituto Nacional de Controle de Qualidade em Saúde, o laboratório LNBio, que é o Laboratório Nacional de Biosciências. E o RENAMA também disponibiliza por meio dessa rede de laboratórios associados os métodos alternativos, né, que são validados e disponíveis na OCDE, observando sempre os princípios de boas práticas em laboratórios, né, porque dessa forma contribui para garantir a qualidade dos nossos produtos ofertados e pode conseguir colocar esses produtos no mercado internacional, né. Bom, quais são os objetivos do RENAMA? Estimular a implantação, vou aqui bem rapidamente, estimular a implantação de ensaios alternativos ao uso de animais por meio de auxílios do treinamento técnico das metodologias necessárias, né, monitorar periodicamente o desempenho dos laboratórios associados, promover a qualidade dos ensaios mediante desenvolvimento de materiais de referência química e biológica certificadas, incentivar a implementação do sistema de qualidade laboratorial através do BPL, são as boas práticas de laboratório, e contribuir para o desenvolvimento e validação e certificação de novos métodos alternativos ao uso de animais. Bom, o Conselho, ele publicou, né, várias resoluções normativas ao longo aí desse período, acho que já são mais de 50, né, resoluções, e dentre algumas dessas resoluções, algumas são específicas sobre os métodos alternativos. Então, foram quatro resoluções normativas sobre métodos alternativos, a 17, a 18, a 31 e a 45. Então, a resolução número 17, ela praticamente define o que é um método alternativo, um método alternativo validado e um método alternativo reconhecido, né, então, eu não vou definir o método alternativo, que a gente já conversou sobre isso, né, mas um validado é um método que já foi testado a sua confiabilidade e relevância através de um processo de vários estágios para validar esse método de desenvolvimento, pré-validação, validação e revisão por especialistas. E esses especialistas nós encontramos, então, naqueles centros para validação, que são os laboratórios centrais e laboratórios associados, certo? E com isso, a gente pode, então, ter aceitação regulatória internacional. Já o método alternativo reconhecido é um método alternativo validado que foi reconhecido pelo Conselho. Então, na resolução normativa número 18, né, de 2014, então, a gente tem, foi, o Conselho reconhece praticamente 17 métodos alternativos que foram agrupados em sete desfechos. Eu não vou aqui ler todos eles, eu acho que não tem necessidade, se alguém tiver interesse, né, está lá no nosso site, né, da Comissão de Ética, seuicss.ufpa.br, acho que é isso. E, em 2016, o Conselho reconheceu mais, né, sete métodos alternativos que são, estão aí descritos, né, nesses quatro desfechos. Eu simplesmente fiz aqui um destaque para o primeiro, que é a avaliação do potencial de irritação e corrosão ocular, que foram aqueles dois testes que hoje substituem o teste de Dresen, né, que foi citado anteriormente. Lembrando que cada método desse, ele é obrigatório a partir, né, daquele prazo limite, né, de cinco anos que o Conselho estabeleceu para que o método original fosse substituído por esses métodos obrigatórios. Então, em 2016 para agora, em 2021, a gente já tem a obrigação de utilizar métodos alternativos ao teste de Dresen. E, por fim, aqui para terminar, né, a última resolução normativa do Conselho foi a de 45, que foi reconhecido um teste, né, o último teste aí, né, reconhecido de ativação de monócitos para avaliação de contaminação pirogênica em produtos injetáveis. então, eu agradeço mais uma vez, né, a Deborah C e a Marcos, né, e a Luciana, né, por ter, né, participando aqui dessa mesa. Obrigada. Pronto. Nós que te agradecemos, Tânia, e, antes de passar a palavra para o professor Marcos, a gente reforça aqui as pessoas que estão nos acompanhando que, se tiver alguma pergunta, podem ir colocando no chat, né, ao final da apresentação nós vamos discutir em conjunto e reforçamos também que nós aqui optamos por fazer uma autodescrição durante a nossa apresentação inicial, assim como eu, enquanto mediadora, me apresentei enquanto mulher negra e os demais colegas que também estão aqui trazendo, né, essa palestra para vocês, tá bom? É uma iniciativa importante em vias de inclusão. Então, eu passo a palavra agora ao professor Marcos que vai nos trazer agora sobre o terceiro R, o R do refinamento. Obrigado, Debbie, obrigado, Tânia, Lu, pelas falas inicial. Bom, eu me chamo Marcos Ribeiro, sou um homem branco, cabelo curto, não uso óculos, não uso barba, estou vestindo uma camisa quadriculada azul. Sou professor do Departamento de Biomofologia do Instituto de Ciência da Saúde e também membro da SEUA. E nos cabe aqui agora falar um pouquinho sobre o último R, que é o refinamento, né? Esse último R que envolve aprimoramento técnico, né? Então, como já foi dito anteriormente, nós temos uma descrição, uma definição muito clara do que são os três R's, né? E nessa tabelinha já apresentada até anteriormente pelos colegas, a gente tem uma definição que é padrão, que foi determinada para o Ruxa e Bush na época em que foi lançada essa proposta, né? E aí uma definição mais contemporânea, né? Promovida aí pelo NC3R, que é esse centro do Reino Unido, onde a gente pode perceber que promover, que o refinamento é promover o bem-estar animal usando tecnologias mais atuais, né? Em vivo e compreender também o impacto do bem-estar no resultado experimental. Então, a gente percebe que o refinamento no momento hoje envolve um bom planejamento, né? E aplicar nesse procedimento experimental técnicas que envolvem não só aspectos envolvendo a parte do próprio protocolo, como também o bem-estar animal, né? E aí a gente faz a pergunta por que refinar? Porque a gente sabe que ao refinar a gente vai promover um alto padrão de bem-estar e automaticamente, além de fazer uma melhora na qualidade de vida desses animais, a gente também vai ter resultados mais confiáveis, né? Não cabe mais hoje você fazer um protocolo experimental com animais que não estejam em condições saudáveis, né? Um animal que não tem condições fisiológicas plenas não vai conseguir responder àquele experimento, não vai conseguir ter dados confiáveis. E aí onde entra o que a professora Luciana falou no começo, né? De quanto vale aquele experimento? Ou seja, aqueles resultados realmente são fidedignos? E aí onde entra a aplicação dos 3Rs na sua forma plena de se falar. Bom, então, uma vez a gente pensando assim, a gente interpreta, entende que refinar promove o bem-estar e eu vou ter uma ciência de boa qualidade, né? Que justifique a experimentação. E não fazer experimentação por fazer. Um dos pontos mais importantes do processo de refinar, né? Onde a gente vai fazer avaliação do bem-estar é entender se nós temos condições de identificar esse bem-estar. De onde entra a importância do conhecimento técnico da espécie, né? E também da presença de profissionais que têm essa habilidade. De poder visualizar num protocolo experimental onde animais estejam, seja em sistema de biotério, de baias, em campo, né? se esses animais realmente estão em condições de expressar a sua naturalidade mesmo estando em condições experimentais, né? Se esses animais eles expressam dor, algum tipo de desconforto, né? Algum grau de alteração fisiológica que venham comprometer aquele protocolo experimental, né? Conhecer sobre a espécie e saber identificar as condições de saúde daquela espécie é um dos pontos mais importantes do processo de refinamento. Bom, e como refinar, né? A gente já falou anteriormente que refinar envolve promover o bem-estar, né? Mas nos aspectos experimentais, nos protocolos experimentais o que é mais crítico pra você promover o bem-estar é eliminar os efeitos adversos. Dor, né? Eliminar medo, angústia, estresse. Isso é uma forma de você alcançar o bem-estar e ao mesmo tempo tá promovendo os primeiros passos do refinamento. Aí a gente lembra que no processo de eliminar esses efeitos adversos é você modificar e aprimorar procedimentos durante o manejo animal, né? Se você tem ali um animal que tá sendo criado um sistema de protocolo experimental, deve existir um treinamento de equipe envolvendo estudante, pesquisador, técnicos pra que saiba manejar com os métodos mais modernos, né? Ou seja, os métodos dos estudos mais atuais que minimizem o estresse, né? Pensar naquele daninhamento e incluir um protocolo com metodologias menos invasivas, né? Se eu tenho uma forma de fazer coleta de amostra de sangue com um procedimento que seja menos risco de erro, menos risco de causar dor e sofrimento que se aplique àquele método, né? Melhorar o manejo de manipulação daquele animal, cada espécie ela requer uma técnica específica, não posso fazer contenção sem ter um preparo de conhecer como é a melhor forma de contenção, a gente vai ver daqui a pouquinho que já existem protocolos que orientam isso e por fim lembrar que os biotérios, os ambientes de criação são ambientes sempre mais estéreis, né? Mais com pobre enriquecimento. Então, promover o enriquecimento ambiental também é uma forma de refinar. Então, a gente pode perceber que a modificação dos procedimentos envolvendo treinamento, metodologias menos invasivas, entender melhor aquele animal para saber como melhor manipular o enriquecimento ambiental são passos importantes, né? E onde você vai fazer o refinamento. Bom, então, outro aspecto que também é bastante discutido no processo de refinar, né? É definir de forma clara no delineamento experimental, os objetivos daquela pesquisa, se aquela espécie escolhida atende realmente os requisitos que você procura, né? Define bem as metodologias para que não exista um risco de desenvolver a pesquisa e aquela metodologia não tenha um resultado esperado, né? Não atenda o que você faz na sua pergunta experimental e para o fim a gente imagina que é importante você trabalhar com espécie mais apropriada, né? Ou seja, aquele animal que eu estou estudando ele cabe para aquele desenho experimental, né? Será que quando a gente trabalha com camundongo a gente sabe que tem uma vasta tipo de linhagens, né? Essas linhagens que eu estou escolhendo elas atendem o que eu estou buscando? Então, é importante no refinamento esse planejamento do alinhamento. O desenho experimental ele tem que estar bastante claro e bem definido para que venha atender os requisitos da sua pesquisa. Bom, a gente sabe que muitas pesquisas envolvem dois, três, né? E é fato o desafio que esses protocolos têm com relação a refinar, né? Então, será que é possível fazer refinamento em pesquisas que envolvem estresse, né? Eu acho que para que isso possa ser atendido é importante discriminar o tipo e o grau de sofrimento que é aceitável naquele protocolo, né? A equipe entender bem a escala de dor para definir um endpoint, ou seja, um ponto de finalização humanitária que a gente vai falar um pouquinho mais à frente e é importante que o grupo conheça bastante as respostas ao estresse, né? Fisiológico para que entenda e consiga discriminar se aquilo que ele está encontrando são resultados da sua pergunta ou se são resultados de viés do protocolo experimental envolvendo a caixa de criação, alimentação, água, né? Outros fatores que estejam interferindo. Então, uma pesquisa que envolve dois, três, é possível sim fazer refinamento, mas é claro que é um grande conflito ético nesse sentido. Bom, refinar envolve principalmente alguns procedimentos práticos, né? Que já até comentamos inicialmente, mas eu diria que três são importantes e devem ser chamadas atenção no processo de avaliação dos três R's, que é o manuseio e a contenção, a forma como aquele animal está sendo contido, a coleta de material biológico, ou seja, qual é a melhor via para ser coletada, qual é o melhor equipamento que se utiliza para fazer a coleta, se o indivíduo tem treinamento para aquilo, e um outro também fator importante é a via de administração. Então, toda vez que eu fosse definir um protocolo experimental, eu posso pensar em garantir o refinamento procurando técnicas de manuseio mais apropriado para aquela espécie em questão, fazendo treinamento da equipe para que ela possa de fato aplicar aquilo de forma segura, definir bem os volumes que vão ser coletados, isso principalmente quando se faz coleta de matéria biológica como sangue, e isso tudo depende da espécie. Eu não posso definir no protocolo experimental os equipamentos que vão ser utilizados para a coleta de sangue, não especificando a espécie que está sendo utilizada, ou seja, os volumes para camundongo não ser iguais para rato, os equipamentos que eu vou utilizar para um animal de porte médio como coelho até gato, cão, que também podem estar em protocolo experimental, não deve ser o mesmo que camundongo e rato, então é importante que a equipe garanta esse refinamento conhecendo bem o seu desenho experimental, definindo bem os instrumentos que vão ser utilizados, e isso, claro, que envolve um conhecimento técnico. Bom, no controle da dor, que a gente vem falando um pouquinho atrás, que é difícil, uma das formas da gente entender melhor o refinamento tanto nessas pesquisas que envolvem dor como nas outras, é um protocolo claro de avaliação e identificação. Todo estudante, todo pesquisador, todo técnico que trabalha com o animal, principalmente o animal de laboratório, que são os mais comuns nas pesquisas científicas, precisa conhecer e precisa entender os sinais expressos do animal com relação à dor. Então, hoje a gente já tem um vasto material que é disponibilizado gratuitamente e a gente encontra isso na nossa página na CEUA, na página do NC310, onde se pode identificar sinais de expressão facial, que a gente fala em caretas, então sinais que são de um animal normal sem dor, de um animal que tem dor moderada, um animal que tem dor óbvia, uma dor bem expressiva, então esses sinais podem ser vistos não só para roedores, mas a gente tem também para outras espécies como felinos, pequenos luminantes, coelhos, suminos, equinos, e esse sinal de avaliação de dor ajudou bastante. Então, atualmente, as plataformas que acompanham e que aplicam a divulgação dos 3Rs possuem guidelines que a gente pode consultar com essas três tabelinhas de roedores produzidas pelo NC3Rs, que mostram a escala de caretas com relação aos graus diversos de dor e entendendo esse protocolo de identificação de dor, a gente pode fazer a aplicação de ferramentas de analgésia. Então, a curta analgésia é um refinamento importante nos delineamentos experimentais. Então, a gente sabe que um planejamento analgésico deve ser feito, hoje, não cabe mais justificar não analgésia por não existir fármacos que atendam o seu protocolo, então, sempre vai existir uma medicação analgésica que possa ser utilizada e que não vai interferir nos seus resultados experimentais, exceto nos protocolos de dor, a gente sabe que isso é mais difícil. Uma outra questão também no planejamento experimental é o monitoramento anestésico, ter um profissional na equipe, médico veterinário, que possa dar essa orientação onde você possa traçar o plano anestésico com fármacos ideais, técnicas ideais de anestesia, então, isso também envolve o refinamento no controle da dor. Nesse processo de se fazer o controle da dor na administração de analgésicos, a gente sabe que essa aplicação, tanto no pré-operatório quanto no intra-operatório, vai viabilizar um resultado melhor no pós-operatório, ou seja, eu consigo com um animal com um manejo de dor ter a melhor resposta do seu protocolo experimental e naturalmente ao se fazer isso eu estou promovendo o bem-estar e eu estou refinando. Então, devemos sim priorizar a analgesia durante todo o desenho experimental, primeiro, pensando no bem-estar animal e segundo, nos seus resultados experimentais. Como a gente falou no início da nossa conversa, um animal que tenha os 3Rs bem-aplicados, ou seja, o refinamento aplicado, o bem-estar aplicado, eu vou ter resultado de uma ciência mais confiável, de uma ciência mais fidedigna. Então, é muito importante que a equipe conheça os fármacos, busque orientação sobre o uso dos fármacos para que a analgesia seja planejada, o monitoramento anestésico também seja planejado. Bom, um outro ponto importante que vem hoje nas discussões envolvendo a substituição, o refinamento e até mesmo o método substitutivo é a gente buscar o que está de mais moderno, os estudos atuais trazem o que sobre isso? E com relação ao refinamento envolvendo o manejo de manipulação, eu trago aqui para vocês três dados novos, são mais recentes, que fazem promoção do bem-estar simplesmente mudando hábitos de manuzelo animal. Então, a gente sabe que as tecnologias e conhecimento atual estão aí para isso, a gente precisa fazer uso desses conhecimentos atuais e assim, uma vez a gente aprendendo essas novas ferramentas a gente pode de maneira bastante fluida, sem muito esforço, digamos assim, melhorar o seu delineamento. Então, a contenção com os três dedos é uma opção, diferente dos dois dedos como a gente está acostumado, a manipulação em conta para processo de troca, de observação do animal sem existir uma necessidade de contenção e a manipulação em túnel. Então, essas três novas tecnologias sobre manejo são fáceis de ser aplicadas na pesquisa científica envolvendo animais com roedores, camudongos e ratos naturalmente e assim a gente pode perceber que eu posso de maneira mais humanitária fazer o manejo desses animais sem estressar, sem aumentar viés do seu protocolo experimental. Esses dados da técnica da manipulação de três erros mostra dos dois, três dedos, mostra que o animal ele mantém um padrão fisiológico sem estresse, diferente da manipulação dos dois dedos onde a gente pode observar aqui nessa foto na parte inferior direita da tela onde ao fazer a contenção do roedor com os dois dedos você comprime a região do pescoço do animal a região da laringe e assim você pode fazer com que o animal tenha sofrimento respiratório, ele não consiga respirar e inclusive pode vir até a óbito se não for um profissional uma pessoa bem treinada nesse processo diferente da manipulação com três dedos que o animal ele mantém conforto e a gente percebe que é uma técnica inclusive até mais fácil de ser feita do que a técnica dos dois dedos então refinar o manejo seja ele na contenção ou na manipulação das trocas dentro do ambiente de biotério é muito importante na promoção do bem-estar bom uma outra tecnologia digamos assim ou informação atualizada com relação ao refinamento no manejo é a técnica da cócegas essa técnica é uma técnica que induz afeto positivo no manuseio do rato simulando a interação que ele faria com outro animal que convive na sua caixa então é uma técnica que aqui você vai expor de alguns segundos durante a manipulação quando você for fazer o manejo daquele animal de uma caixa para outra onde você vai fazer manobras manuais como demonstra nas três fotografias para que o animal ele se sinta ou ele relembre ou ele tenha essa sensação de que ele está fazendo uma interação social com outro animal e dessa forma o animal ele percebe uma afetividade uma empatia digamos assim e ao mesmo tempo você ali está promovendo o bem-estar e melhorando o processo de manutenção daquele animal no biotério isso pode ser aplicado tanto nas práticas de troca como também nas práticas de manuseio para um protocolo experimental bom eu não posso deixar de falar da importância do refinamento utilizando enriquecimento ambiental independente da espécie animal que você trabalhe ou do tipo de protocolo que você utilize animais confinados de forma restrita animais que possam ter convívio com o ambiente externo porque a depender do tipo de desenho experimental isso é possível a gente tem uma vasta literatura um vasto conhecimento onde o uso de recursos específicos e é importante deixar isso bem claro fazer o enriquecimento ambiental deve ser um enriquecimento planejado um enriquecimento com informações que já demonstrem que não vai haver interferência e muito mais que não vai oferecer risco para o animal então desde de túneis para que o animal possa se acomodar ou se esconder ou fazer um recuo como é o exemplo da foto superior esquerda com camundongos ou seja um enriquecimento alimentar como a gente está observando na foto superior direita com pequenos luminantes onde a gente faz um varal com alimento ou com instrumentos que eles atuem como se fosse brincando ou como na foto na parte inferior da tela esquerda onde a gente observa o uso de uma máscara cirúrgica e o animal fazendo aquilo como se fosse uma rede isso é possível contanto que se tenha uma observação anterior para perceber se aquele grupo de animais está aceitando esse tipo de enriquecimento ou até mesmo instrumentos que foram padronizados e que a indústria disponibiliza para venda como observado nessa foto do canto inferior direito que são os iglus feitos com material resistente para o roedor ou do mesmo jeito que foi mostrado para pequeno luminante o enriquecimento alimentar como a gente vê nessa foto inferior no centro de equinos onde alimentos foram colocados de forma também de varal para que ele possa usar o seu tempo manipulando ingerindo aquele tipo de alimento isso é uma forma de enriquecer de atender ao estresse de gerar ocupação mental no animal porque é muito importante que o animal tenha estimulação mental e isso atendua aos efeitos da experimentação e ao mesmo tempo promove um bem-estar bom e por fim para a gente fechar um pouquinho essa discussão o refinamento também envolve uma eutanásia bem-sucedida e ao mesmo tempo um planejamento dessa finalização humanitária que a gente chama de end point o ponto de finalização humanitária na experimentação deve estar muito bem clara no protocolo isso é um dos aspectos que os membros de SILA sempre observam quando o experimento vai ter eutanásia é identificar qual é o planejamento daquela eutanásia então essa eutanásia ela deve ter contenção mínima ela deve ter simplicidade da administração do fármaco se for eutanásia química deve ser rápida em dolor principalmente quando envolve a eutanásia física e principalmente ela deve ser irreversível é inadmissível que no protocolo experimental se aplique a eutanásia o animal não tenha uma morte imediata sem sofrimento é isso que a gente preza no procedimento de refinamento pensando nos aspectos da eutanásia então o treinamento da equipe é o que vai fazer com que esse processo seja bem sucedido o conhecimento técnico da eutanásia atendendo as legislações vigentes inclusive as especificidades de cada animal ou seja cada espécie tem métodos e fármacos que atendem melhor aquele processo de eutanásia e para fechar eu queria fazer umas considerações finais sobre os aspectos do refinamento que modificar e aprimorar procedimentos durante o manejo animal é um caminho para fazer o refinamento definir de forma clara os objetivos as metodologias e a espécie animal ser utilizada na pesquisa a gente tem que entender o que eu quero para saber escolher que modelo animal vai ser utilizado aprimorar as técnicas de equipe do método é importante que se o procedimento não tenha muita experiência se pense fazer um projeto piloto para que a equipe tenha habilidade para isso melhorar esse manejo do animal entender que o camundongo principalmente o roedor são animais sensíveis e que requerem um conhecimento daquela espécie e que o ambiente de biotério é um ambiente específico para isso é importante lembrar que biotério é um ambiente que tem que ter condições adequadas para que o animal possa expressar a sua naturalidade ele possa ter condições de bem-estar implementar enriquecimento vai ajudar a fazer isso e por fim tudo isso sendo aplicado a gente vai garantir o bem-estar animal e ao garantir o bem-estar animal a gente vai estar promovendo o refinamento nos protocolos experimentais bom, eu queria agradecer a minhas amigas né Débora C mediando essa essa mesa professora Tânia professora Luciana né que foi né nos convidou para para a escrita desse capítulo desse livro que foi publicado é a quase um ano a mais de um ano né mais ou menos um ano esse que foi publicado e também agradecer as colegas por terem aceitado o convite para participar dessa mesa redonda na discussão desse tema tão importante que é a aplicação dos três E's Débora e com você Parabéns e obrigada também Marquinhos a Luciana e a Tânia então expandindo meus agradecimentos também pelo convite de mediar né essa mesa foram exposições excelentes temos aqui presentes colegas amigos colegas enquanto professores enquanto também membros né da nossa comissão de ética do ICS gostaria de dizer que foram bastante elucidativas vocês foram bastante didáticos e revelaram através da fala de vocês né ao trazer cada um desses três R's uma importância muito grande dentro de uma dimensão ética e humanitária né quando a gente pensa em ciência quando a gente pensa em utilização de animais para pesquisas científicas né para as vias tecnológicas então é importante a gente ter essa dimensão né do sensível da ética reforçando aqui né comentário inclusive da Renata também nos traz aí o professor Márcio a Eliana também colega parabenizando a exposição da professora Luciana e enquanto a gente aguarda se tem algum comentário ou questão no chat eu queria trazer aqui algumas questões para a gente enriquecer ainda mais né esse debate essa temática e a gente pode fazer um questionamento mais conjunto né uma delas é no que se refere a esse R né do replacement essa substituição qual seria o papel da seu em relação ao uso desses métodos alternativos né então como a comissão em uma dada instituição de pesquisa de ensino vai se comportar em relação ao uso desses métodos alternativos então Deboracy a a CEUA né a comissão de ética no uso de animais de cada instituição ela tem um papel super importante na avaliação dos projetos de pesquisa né e hoje nós temos uma declaração né de que o pesquisador deve assinar quando ele apresenta a sua solicitação do projeto de pesquisa para ser analisado pela comissão de ética essa declaração deve dizer que não existe né nenhum método alternativo a metodologia que o pesquisador está se propondo a fazer então ele tem que ter conhecimento de toda a legislação né também tem que assinar essa declaração né de que ele tem conhecimento de todas as resoluções normativas e as leis né que estão normatizando a pesquisa com os animais e ele então ele deve assinar essa declaração caso né a comissão de ética ela tem algum conhecimento de da existência de um método alternativo para aquela metodologia proposta pelo pesquisador então a comissão de ética tem a obrigação né de recomendar o uso dessa metodologia e também não aprovar o projeto da forma que ele foi colocado né para análise sim oi vocês me escutam sim sim então obrigada Tânia pela por trazer né esse papel importante da CEUA né nesse aspecto tem também uma pergunta quando a gente pensa na questão do refinamento então quando a gente imagina esses experimentos né e o Marcos trouxe experimentos ou projetos que envolvem dor nos animais como é que a gente poderia pensar essa questão do refinamento em termos dessa analgesia como protocolo específico de refinamento como é que ele entra dentro desse aspecto em estudos que precisam realmente estar ali trabalhando com o aspecto da dor realmente os protocolos de experimentação que envolvem dois três são aqueles que nos demandam maior reflexão sobre os conflitos éticos né ao mesmo tempo aquele protocolo tem uma finalidade que pode atender né ter um uma importância ter um impacto social que a gente sempre tem que lembrar que os protocolos experimentais eles devem ter um impacto social seja ele como ciência básica como ciência aplicada né uma vez você experimentando animais a pesquisa a gente não deve pensar aquilo apenas como produção de dados né aquilo tem que ter uma justificativa plausível e a gente sabe que os protocolos de dor e de estresse né estresse emocional estresse físico requer um olhar muito mais apurado das comissões de ética e dos profissionais falando como médico veterinário nesse sentido então se o protocolo tende a no seu objetivo avaliar a dor seja ele em qual instância né ou no teste de um fármaco ou no limiar de dor uma estratégia é você apurar melhor os outros as outras ferramentas de refinamento né você melhorar enriquecimento você melhorar o manejo né você melhorar a técnica de manuseio daquele animal principalmente das coletas de material já que você não pode atender os requisitos de anajosia né e eu diria que um dos pontos que tem que estar bem claro no protocolo é definir o limite de sofrimento que aquele animal vai ter né até quando eu posso submeter aquele animal a esse grau de dor né qual é o meu ponto de parada onde eu vou definir que aquele animal não vai mais ser submetido da experimentação isso tem que estar bem claro né o pesquisador tem que ter esse conhecimento ele tem que trazer isso para o comitê de ética né para a comissão de ética avaliar de forma bastante focada nesse nesse aspecto e eu acho que uma equipe né uma equipe que já vem trabalhando com pesquisa com dor ela vai facilmente trazer essas explicações e o protocolo vai ser considerado aceito né nenhum protocolo de dor vai ser feito por fazer por avaliador tem que ter como eu havia dito um impacto social né o que é que aqueles estudos vão trazer para a comunidade científica e para a sociedade né seja aplicando para outras espécies animais porque a pesquisa com animais pode atender também né outros animais ou para os seres humanos né que é o que a gente normalmente percebe na grande maioria das pesquisas é atender as demandas dos seres humanos Obrigada Marcos eu queria agora direcionando a professora Lu a professora Luciana desculpa quando ela fala da redução dois pontos muito importantes foram colocados um deles foi sobre essa questão criteriosa que precisa ser feita então não é uma redução aleatória e aí ela coloca a importância né e inclusive o comprometimento dos grupos de pesquisa ao realmente elaborar os seus projetos e fazer esse delineamento e enquanto o CEUA que vai analisar esses projetos antes dos experimentos serem realizados então como é que a CEUA entraria dentro desse aspecto de análise da redução dos animais Obrigada Debora pela pergunta eu acho bastante pertinente se a gente lembrar reduzir o número dos animais não é só número né não é só reduzir estatística reduzir também naquilo que o Marcos falou é refinar a técnica então para começar a primeira coisa que eu acho que a gente olha é que a equipe tem habilidade naquela técnica em questão hoje o CONSEIA que é o órgão regulamentador das práticas com os animais tanto no ensino quanto na pesquisa ele exige a certificação da equipe tem que ser provado a equipe tem que mostrar que ela está apta a realmente desenvolver aquela técnica então esse já é um ponto que a CEUA avalia se a equipe está bem treinada e se a equipe é capacitada para aquela técnica em questão porque se a técnica é inadequada animais serão certificados a tudo e um segundo aspecto que a gente vem trabalhando bastante nas nossas reuniões e que a gente sente que evoluiu muito ao longo desses dez anos de mais de dez anos de implementação da lei é a preocupação do pesquisador em determinar um cálculo amostral em determinar um N amostral adequado baseado em dados analisados naquele momento e não simplesmente como eu disse na palestra na apresentação coletando informações da literatura antigamente a gente usava porque meu orientador usou usava porque o orientador do meu orientador usou era uma coisa quase hereditária era um N hereditário hoje isso é completamente inaceitável você tem as técnicas mudaram e aqueles N não necessariamente eram os corretos então uma coisa que a gente solicita é a avaliação do cálculo amostral a gente quer o cálculo quer os dados e muitas vezes a gente refaz o cálculo e é óbvio que nem todos os pesquisadores tem essa habilidade e faz parte do papel da CEUA sentar com o pesquisador e ajudar nesse ponto então a gente muitas vezes vai ensinar a fazer o cálculo vai apresentar programas de estatística que podem ser utilizados a gente tem um papel educativo então a CEUA acima de tudo ela é educativa nosso papel aqui nesse momento é educar a população científica e que usa o animal então a gente analisa o cálculo amostral a equipe a técnica em si mas sempre ajudando para que isso seja um conhecimento o que a gente tem visto é que pesquisadores que não sabiam fazer o cálculo hoje eles já apresentam o cálculo perfeito quando vão apresentar um novo projeto significa que eles agregaram não só a informação de que isso é necessário como a aprendermos a fazer então eu acho que a gente está ganhando com esse momento Obrigada Obrigada Lu importante ressaltar esse papel educativo que a CEUA tem também eu acredito que sua resposta de certa forma também embasa uma resposta para a pergunta da Leila Valverde mas também deixo aqui a vontade caso você queira complementar então a Leila pergunta ao delegarmos a estatística para terceiros pode influenciar negativamente no planejamento da quantidade de animais? Isso é uma ótima pergunta eu me lembro no meu doutorado isso há muito tempo atrás a gente fez a pesquisa toda e no final nós consultamos um estatístico o ideal isso é completamente equivocado nos moldes de hoje porque ele me pediu coisas que eu não tinha como voltar atrás então o ideal Leila é você incluir o estatístico no delineamento experimental é incluir o estatístico na equipe que está planejando o projeto porque inclusive ele já vai dizer olha essa não é a melhor informação este dado essa variável não vai poder analisar porque às vezes a gente quer uma coisa que a variável não informa não vai dar então a gente delegar para terceiros simplesmente mandar o pacote não não é a melhor coisa o melhor é você introduzir o estatístico no grupo e discutir com ele e aí então vocês vão encontrar a melhor forma de fazer a análise de cultura e ele vai ajudar no cálculo amostral inicialmente então vai ser um pensamento de grupo a gente tem que pensar como equipe e não como membros que vão entrando separadamente eu acho que eu lhe respondi eu queria só complementar me permita Lu falou isso na apresentação dela mas eu queria chamar bem a atenção que é algo que a gente sempre comenta que um protocolo ético não necessariamente é um protocolo que tem um menor número de animais então a gente o racional é não adianta a gente reduzir o número de animais se aqueles dados não são fidedignos se eu não vou conseguir fazer uso daqueles dados então um bom protocolo experimental é aquele que tem como a Luciana falou que tem um delineamento com a avaliação do N que seja confiável então quando o Leila pergunta aí com relação a influenciar negativamente a gente pode ter duas principalmente ou influenciando para um número de animais a mais ou a menos e na verdade a gente tem que pensar no número de animais que tenha um poder de teste que dê confiabilidade no teste então é isso que a gente tem que levar em consideração é o poder daqueles resultados em ter confiança em publicação ter qualidade de resultado muito boa pergunta eu acho que é uma reflexão importante quando se faz um protocolo pensar nessa questão do alinhamento do ENE amostral Obrigada Marcos e a gente se aproxima né a finalização não temos mais perguntas aqui no chat então finalizamos essa mesa de hoje agradecendo mais uma vez a todas as pessoas que nos acompanharam e que participaram aqui no chat te coloco também aberto para Marquinhos Luciana e a Tânia também se quiserem aí fazer suas considerações finais muito obrigada Obrigado a todos a gente tem poucos minutos eu só agradeço a presença de todos eu agradeço a Marcos pela iniciativa a Deborah e os colegas pela apresentação abraço tá abraços e até obrigada Tchau 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 Tchau